Olha o efeito que a turbina faz com a ração. Fazer o ozônio, tá? Pra tirar cheiro. Eu botei um pouco aqui, ali, ó. Tá vendo? Aí daqui a pouco começam os cascudos a cair pra dentro. Mas é isso aí. Aí liguei o ozônio, e o ozônio tem que lembrar, cara. Tem que ligar a cada... Dois... Eu ligo... É duas horas por dia, né? Não pode esquecer. Duas horas por dia. Pra quê? Pra não dar cheiro. Deixar a água sempre cristalina. E manter sempre o sistema equilibrado. Entendeu? Olha aí, ó. Olha a borsura daquele... Daquele... Boca lá. A boca tá se alimentando mais, ó. Olha esse ali, ó. Olha aí. Lembra aí? Cadê os peixinhos? Foi tudo. Sobrou nada.